TV Digitalks, tem gente que vem aqui pra fazer negócios, tem gente que vem aqui pra assistir palestra, ter conhecimento e tem gente que vem aqui pra pegar ideias e desenvolver ideias, né Edinho? Me diga uma coisa, Edinho é da Uano e me explica que eu tô sabendo que em 2017 vocês tiveram uma grande ideia aqui no Expo. Na verdade eu vim, foi a minha primeira experiência no Digitalks, primeira vez que eu vim na Expo e eu vim justamente atrás de ideias, atrás de soluções, né? Trabalhar mesmo porque eu tinha uma agência de publicidade e a gente tava cada vez mais migrando, como todo mundo, pro marketing digital. E aí durante, é muita palestra, é muita informação, é muita coisa bacana. Aí acho que todo mundo tá fazendo isso, Evernote numa mão, você alternava já pra tirar foto dos slides e tudo mais. Maravilhoso. Mas eu senti esse problema. A hora que eu cheguei no hotel pra dar uma olhada no que eu tinha conseguido, tava um pouco difícil de bater as anotações com as fotos. Eu falei, caramba, eu acho que tem uma solução aí. Eu acho que dá pra criar. E foi aí que começamos a nossa jornada de criação do ano. Um nome esquisito, mas que, né? Tá pegando, o pessoal tá gostando. E tamo lançando exatamente um ano depois, a gente tá fazendo o lançamento desse aplicativo que foi pensado no Digitalks, lançando no Digitalks do ano seguinte. Então pra mim isso tem um sabor especial, sabe? Filho recém-nascido. Recém-nascido. Ainda tá no finalzinho, que tamo na versão beta ainda, né? Então, não sei quanto o pessoal vai ser o vídeo, mas aqui na feira ainda é a versão beta. Então a gente ainda tá aqui dando aquela afinada, pegando o feedback direto dos usuários aqui da feira. Então tá sendo muito interessante, né? Porque ele é um conceito pra se usar nesse tipo de evento. Então você começa a gravar o áudio, né? E as suas fotos, as suas anotações, a marcação dos trechos mais importantes, você vai fazendo e ela vai ficando exatamente no tempo em que você fez. Aí depois, como foi o meu caso, quando você for pro hotel, você dá um play, vai ouvindo novamente tudo aquilo que você gravou, e as fotos, as marcações vão aparecendo exatamente no mesmo momento que você adicionou. Então isso dá uma organização muito maior dessas informações. Então eu quero a palestra X, eu tenho as informações só da palestra X. Eu quero a palestra Y, tudo referente à palestra Y. Tudo anotadinho e direitinho. Então, eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar não só aqui no Digitalks, mas pra quem participa de palestras, workshops, aula, reuniões. O pessoal de publicidade já veio falar pra mim, alguns que já estão usando. A gente vai numa reunião de publicidade, pegar o briefing. O briefing é super complexo. Aí você tem o áudio do que o cliente te falou, você tira a foto das ideias, você anota as coisas, e daí você não esquece mais aquilo. Tanto é que a gente tem o nosso slogan, recorde and never forget. Porque realmente, ele tem ajudado as pessoas a não esquecerem aquele momento ao vivo que ela vivenciou. Legal. E me diga uma coisa, uma pergunta que não quer calar. Mercado de mobile, como a gente consegue monetizar esses aplicativos? Eu acho até engraçado isso. A gente traz uma ideia, que eu acho que é uma ideia bacana pros usuários, mas pelo tipo de público que a gente tem aqui no Digitalks. A maioria das perguntas que eu recebo é referente à monetização do aplicativo. O pessoal já está preocupado mesmo com os negócios. E essa versão que está aqui vai continuar, é uma versão 100% free. A gente quer aumentar mesmo a nossa base de usuários. E depois que estiver tudo validado, vamos ter uma versão paga, com alguns features interessantes, que vão melhorar a experiência do aplicativo. A versão paga você vai usar legal. É a versão gratuita, mas com a versão paga você vai ter umas coisinhas bacanas. Também vamos ter a versão do palestrante, que é o teste final que estamos fazendo. O que acontece? Você ter o áudio do seu celular é uma situação, mas a gente consegue retirar o áudio da mesa de som e depois eu sincronizo esse áudio profissional com o teu áudio mantendo as suas notas. E o que é interessante dessa versão do palestrante futuramente, na hora que ele estiver prontinha? O palestrante, além de receber leads qualificados de quem estava na palestra dele, ele vai conseguir ver numa timeline em que momento teve mais fotos, em que momento teve mais anotações, em que momento as pessoas interagiram com o conteúdo que ele passou. Futuramente teremos até emojis para a pessoa dar o sentimento dela, vão poder fazer enquetes ao vivo. Então o palestrante vai ter de volta uma coisa que ele nunca teve antes, que é ver como a audiência dele se comporta durante a palestra. E para essa categoria de usuário também vai ter uma mensalidade em que ele paga para usufruir esses serviços, essas sincronias e tudo mais. Mas já começaram a aparecer outras coisas além disso. Uma versão para a área acadêmica, para escolas usarem, para os professores, e na área de empresas também, justamente nesse ponto das reuniões, para a criação de atas, ou qualquer outra coisa. É uma ferramenta em que você vai poder ter tudo isso gravado em áudio e com as anotações que você fizer. Então tem um universo bacana aí. Tem muita coisa pela frente ainda para se trabalhar pelo aplicativo. Mas isso vai ser para mim sempre. A ideia nasceu onde? No Digitalks. Então por isso que eu fiz questão de procurar o Flávio, procurar o pessoal, estamos com o stand aqui na feira, para que, de certa forma, é uma gratidão. Porque foi a inspiração de tudo aquilo que eu vivi, que me inspirou a criar algo que eu considero muito bacana e que acho que vai ser útil para muita gente. Então isso para mim é muito legal. Maravilha. Obrigada pelo seu momento com a gente. Espero mesmo que o seu aplicativo faça muita gente ter aí uma automação e um aproveitamento cada vez melhor desses eventos como um todo. Eu que agradeço. E aquele grande abraço a todo mundo do Digitalks. Se você não veio esse ano, venha ano que vem. Porque realmente esse evento como um todo é inspirador. De repente você não vai ver alguma coisa diretamente da sua área. Mas a quantidade de informações de alta qualidade faz você pensar diferente. Você analisar o mercado de um jeito diferente. Então ano que vem, vem para cá. Vem com a gente.